Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vidas Sem Trilhos, hein? Rap espetáculo. O rap espetáculo das antigueiras hoje. Olha, das antigueiras? É, tipo, a gente reagindo à música mesmo. Ah, é música, música. Hoje é música. A rap. A rap. Pra você que está esperando. O que eu não sei, zoião. Hoje é a Santi, o rapper que a Isa mais gosta e cada vez mais tá ficando mais amarelo nos vídeos, não sei porquê. E aí, Santi lançou uma nova música e como bons tantistas. Santistas. A gente tem que ver, né? Tô correntiano, só pra contar, tá? Junto com o Buda, que eu acho que a gente já ouviu em algum momento. Tem uma lembrança. Sim. Não sei da onde. Você que sabe da onde é que a gente já viu, deixa aqui embaixo pra gente saber também. E a música chama O Que Eu Não Sei e Símbolos, é isso? São duas músicas. Parece que são duas, já. E por que tem escrito Retrato depois? Sorri Retrato. E o produtor é Aquil, que esse eu acho que eu não conheço. Eu também não. Vamos ver. Só vamos ver, só? Partiu? Quatro minutinhos de... Três, dois, um, foi. Ah, eu acho que o nome da música é Retrato. Ah, a música é Retrato. Um, tá escrito embaixo. Meu Deus. Já achei nervosa esse beat. Ué? Nervosa. Ainda é o rap dos novos bandidos. Ainda é o rap dos novos bandidos. Ah, porque mudou. Hum. Eu não sei agora. Entre os fogos de alerta E os jogos de ronda, a rotina incerta Na troca do plantão, a noite vira dia e o balão se aperta Pureza e transparência, sempre o papo reto, é a melhor oferta Luz do salão acesa e a janela aberta Eu sei de tudo, eu sei do poder, por isso não me iludo Eu sei do karma, sei do bendito fruto Sei fazer a cobrança e dividir o lucro Mano, eu sei de tudo Sei com quantas partes se monta a pistola Sei bem quem mentiu e fingiu se importar Sei quem toma os colachos na porta da escola Mina, eu sei de tudo Sei da cicatriz, sei dos tempos sombrios Sei da neurose, do sangue e suor Eu sei dos calos e sei dos calafrios Eu sei de tudo Eu sei dos traumas, do barril, das perdas Eu sei das guerras e todas as merdas Sei dos contatos entre a direita e a esquerda Tudo Sei do disserviço e dos golpes de Estado Sei do controle e dos descontrolados Sei dos códigos e estatísticas Sei dos números e das linguísticas Sei de tudo Sei da mente, do corpo e do espírito Eu sei dos livros e eu sei do empírico Sei das ordens e eu sei quem cumpre Quem abastece, quem vende e quem compra Eu sei de tudo Sei dos erros e do desenrolo Tudo Eu sei quem pula e quem cai pro miolo Eu sei de tudo Eu sei de tudo Eu sei dos prantos e eu sei dos planos Eu sei dos mantras e dos desencontros Eu sei dos anjos e eu sei dos monstros Tudo Eu sei de tudo Eu sei do ouro e eu sei da prata Eu sei quem morre e eu sei quem mata Eu sei quem morde e eu sei quem ladra Eu sei da selva e eu sei quem salva Eu sei de tudo Eu sei de tudo, sei quanta doença e o quanto eu curo Eu sei do passado, eu sei do presente O que eu não sei, vou saber no futuro Entre os fogos de alerta, os jogos de ronda e a rotina incerta Na troca do plantão, a noite vira dia, o balão se aperta Pureza e transparência, sempre o papo reto é a melhor oferta Luz do salão, a cis e a janela aberta Modou Gente, que tensa essa música Não, acho que a gente podia parar um pouco, né? Porque vai mudar Mudar a vibe Mudar a vibe Caramba Então essa é a primeira chama, o que eu não sei E ele fica o tempo todo falando que ele sabe de tudo Ele sabe de tudo É o que acham, o que eu não sei, né? Mas, nossa, me incomodou muito, cara Que são pessoas sentadas, tipo, numa cadeira de terapia Ah, verdade, eu não pensei que era uma cadeira de terapia E me deu, às vezes eu me deu Em alguns momentos me deu a sensação de que aquelas pessoas já tinham sido Sei lá, de uma forma abusadas Sabe? Que elas estão ali, tipo Desabafando Desabafando Como se fizessem Tivessem feito alguma coisa ruim pra elas E elas Achassem que elas não soubessem Mas elas sabem, sabe? Eu sei de tudo Sabe? Abusadas não só sexualmente Tipo Psicologicamente também Ou pela sociedade Qualquer jeito, sabe? Pela vida Pela vida, é As frambas, mano Me deu vontade de se ficar de novo, sabe? Porque até uma metade eu meio que tava um pouco perdida, assim Mas muito legal que ele colocou várias pessoas completamente diferentes A criança, a mulher, o branco, o preto O rapaz, né? O senhor Sim Ele Nossa E assim, a sensação que eu tive é É que Não sei se eu que foquei na coisa Em uma coisa só, mas De ele falar que ele sabe de tudo, tipo De toda a Esquema O esquema de Corrupção Eu fiquei mais pro lado das drogas Eu não sei Trapo? É Porque eu tenho esse negócio da trapa do plantão Eu sei quem usa A luz acesa Quem vende, quem usa Ele falou muita coisa ali Ah, é difícil Agora eu interpretar tudo agora vai ser difícil Um só não dá nada Que lindo essa lua Que lindo essa lua Loucura, né? Que realmente o sol cai E reflete na lua Então ele levanta de novo na lua O sol cai Cai Simbolos Planeta água Vidas em ciclos Círculos Orgulhos e vícios Vínculos Tempos oblíquos Eu volto ao início Volto ao início É difícil Mas é questão de princípio Há vícios Ocultaram meus ídolos Energia sinistra É um desequilíbrio Um vírus científico Ou um plano divino Respostas às dúvidas Solidões tão propícias As aspirações que habitam em nós Silêncio estourando tímpanos Tipo um filme de Christopher Nolan Com tanta verdade O réu victício Soa caminho torturoso Andar é um indício Voa pelo livre-arbítrio Sempre fomos artísticos Nossos amigos se foram Personagens holísticos Seru socai E na rua se lenta Seru socai E na rua se lenta Usos E na rua se lenta Se eu socai E na rua se lenta Não ajudou muito não Ah, o LP Beats está aqui ainda Dessa aí Eu entendi que tipo assim Não liga muito com a outra Mas que Tudo tem o seu tempo O sol fica durante o dia Cai e vem a lua Só que nem por isso Ele deixa de brilhar Ele brilha na lua Entendeu? Tudo tem seu tempo E não é porque você está Embaixo Reflete em alguma outra coisa Alguma outra pessoa É, essa segunda música Foi mais Subjetiva Subjetiva Sim Bem mais Mas o Santi Ele é um pouco, né? Mas é isso que eu gosto Faz parte da poesia Ele fala sem falar Exatamente aquilo Nossa, bem viajada Mesmo no clipe O sentimento que passa é Que nem você falou Tipo, do primeiro E passou aquele sentimento De pessoas sendo interrogadas Ou falando sobre Momentos difíceis da vida delas E aí nessa Tipo, ele olhando Na sacada No final de tarde Assim Passa um sentimento Também de tipo Tranquilidade Ou o que é ruim Foi amanhã Tipo, de transformação Ah, pra mim ainda Diferente Tipo, pra mim Aquele sentimento De você Estar naquele momento De autoavaliação Tipo Onde estou Pra onde vou Entendi Mas eu gostei Das duas Diferente Mas eu queria ouvir de novo Ele tá mudando bastante Você acha? Eu acho Por que? Essa é totalmente diferente Das outras músicas Que eu já ouvi Uma dele Completamente diferente Nunca tinha visto Santi assim Essa é dos símbolos, né? Não, as duas Hã? As duas Não só essa aqui não Eu achei Mas aqui ele tem Umas músicas mais Suaves assim Tipo Introspectivas Assim Com a Lorena Com Não, não fala do ritmo Eu falo da mentalidade Da escrita dele Essa é bem subjetiva Bem introspectiva Nossa, não Mas eu achei que essa Normalmente ele dá umas Deixa bem diretas Sabe? Essa do que eu não sei Eu achei que tá bem Na vape desse último CD dele Tipo, eu sei de tudo Você está de fazer É, então Mas é interpretativo demais Cara, essa música Não dá pra saber Essa que eu te falei Foi a minha interpretação Não sei se é realmente isso O Santi é um cara O Santi é um cara que Tipo, a gente podia fazer Uma entrevista com ele E ficar quatro horas Falando sobre uma música De podcast Um podcast inteiro Só sobre uma música Tipo De tanto Interpretação E conteúdo diferente Que ele consegue colocar Numa música só Verdade Tipo, eu tenho certeza Que se eu ouvir de novo Aquela primeira música Eu já vou entender Outras coisas Assim Vou pegar outras sacadas Entre os fogos de alerta Fogos de alerta Não é de Tipo, chegou Polícia Ou chegou Droga na favela Eles não soltam fogos Tem isso? Nem sempre Mas tem uma coisa assim Eu acho Você tá muito errada, gente Eu acho que tem lugar Que é com pipa Mas tem lugar Que é com fogos Não sei Não sei Bom, enfim O pito eu acho estranho Porque até se você Fazer a pipa subir Entre os fogos de alerta E os jogos de ronda A rotina é incerta Na troca do plantão A noite vira dia O balão se aperta Não sei o que que é Pureza e transparência Sempre o papo reto É a melhor oferta Tipo, sempre falar a verdade É a melhor saída, né? Luz do salão acesa E a janela aberta Eu sei de tudo Eu sei do poder E por isso não me iludo Eu sei do karma Sei do brindinho do fruto Sei fazer a cobrança E dividir o lucro E aí ele vem, tipo Sei em quantas partes Se monta a pistola Sei quem mentiu Quem fingiu Sei quem toma esculacho Sei da cicatriz Sei dos tempos sombrios Da neurose Sangue e suor Tipo, do sofrimento, né? Das pessoas São coisas que a sociedade Tenta esconder do povo Tipo, coisas que ele Já passou também, né? Então, a sociedade Tenta esconder Das guerras Dos contatos Do desserviço Do controle Nossa Muito bom Dos códigos e estatísticas Dos números Uhum Bem difícil Se alguém soubesse E o Santi tiver explicado Em alguma entrevista Em algum lugar Essa música aqui Manda pra gente Que a gente vê Que a gente assiste Faz o reato Uhum Tá? Mas eu acho que eu falei O que a minha interpretação Você teve alguma coisa Diferente? Não? Não falei Se você acompanha até aqui Obrigado Deixa o like Se inscreve Ativa as notificações E até o próximo vídeo Tchau